Como é que é a Maltuinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de hoje do The Journey. Miguinhos, para não perderes um único episódio, passa na descrição, tens lá um link para a playlist completa para veres esta história de Alex Andrew desde o início. Esta hora já estou contigo na Game Replay do Arrabia de Shopping de Certeza. Bom, miguinhos, vamos avançar. Eu acho que com este 2 a 0 sobre o Derby Conte nós conseguimos a nossa titularidade, que era isso que nós queríamos. Eu bem vos disse que esta mudança ia ser para o Newcastle, ia ser uma mudança para melhor. Para já vamos poder evoluir a nossa personagem, o Alex Hunter, coisa que não iríamos conseguir fazer no Manchester devido à pressão e à titularidade e aos milhões que foram investidos. Bom, o Alan Shearer diz, ao longo trajeto, o longo trajeto até à taça continua hoje, terá o Alex Hunter que consegue seguir em frente. O Bill Munn vence o jogo da taça. Futebol News, notícias do Newcastle, o novo jovem do Newcastle preparado para ser titular no jogo. O Sheriff Solomon, Manchester United precisa de mais 1 ou 2 golos hoje. Começo a achar que talvez o Alex Hunter pudesse ter dado isso. Depois pedia, se eu tivesse dado aí grande vitória do Alex Hunter e o Newcastle. Se continuarem a acumular pontos, talvez o veja na próxima divisão para o ano. Quem sabe, não vou defrontar contigo. Bom, Zazocas, temos aqui alguns tweets. Vamos passar à frente e vamos seguir a nossa carreira. O que é que vamos fazer? Vamos já para o jogo? Vamos treinar? Não sei. Acho que vamos já para o jogo. E desta vez... Eu estava muito impressionado quando você veio. Eu acho que você aprende rapidamente, não é? Alex, eu quero que você comece o jogo da Liga Cup de noite. O presidente quer uma boa corrida de cup. Vamos lhe dar uma, não é? Sim, vamos treinar. Você não vai ser desprezado, Dino. Vamos treinar, Zaz. Pelo menos vamos ter um jogo para a taça agora. E se calhar vamos apanhar o quê? Quem? Quem aqui era? A equipe era aquela? Bom, ok. Vamos ver. Vamos jogar a titular. Vamos continuar a controlar. Olha, vamos jogar a média ofensiva agora. Nice. Vamos jogar atrás do avançado. Parece-me bem. É uma posição até que, na minha opinião, gosto um bocadinho mais do que o avançado. Tenho mais a hipótese de tocar da bola, distribuir o jogo, procurar espaço, meter, entrar, meter, entrar e meter para o avançado ficar isolado. Vamos ver como é que o Rixon se faz safar. Acho que é média ofensiva. Vamos jogar atrás do avançado. Vamos distribuir o jogo para o Willems. O nosso primeiro jogo a titular, velho. O nosso primeiro jogo a titular. Parece mentira, não é, Alex? Lindos, Zaz. Lindos. Olha a pressão. Aí estão eles. Vamos embora e vamos ver como é que a gente se vai safar, Zaz. Oh, meu Deus. O primeiro jogo a titular. Oh, meu Deus. Ok. Os dois homens do ataque estão juntos. O homem que usava eles minhas conosco. Está lá. Estamos caindo. Estamos caindo. Estamos caindo. Ok. Claro. Vamos a isso. Procurar o nosso espaço. Não inventar muito. Parece que eles vêm para um show. Só dê-lhes um. Vamos lhe dar um espetáculo. Bora. Ah, pá. Não há grandes objetivos aí. Daí será vencer a taça, né? Queens Park Rangers. Oh, meu Deus. Vai ser um jogo importante. A taça. EFL. É um. Bora. Bora, 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 bora. Mete a bala no pé, Zaz. Mete a bala no pé, velho. Mete a bala no pé. Mete a bala no pé. Mete a bala no pé. Ok. Bora. Procurar as passas. Procurar as linhas. Olha aqui. Olha aqui. Isso. Isso como tu sabes. Calma. Cuidado. Cuidado, Zé. Vai, força aí. Força. Força. Calma. Força equipa. Força equipa. Força equipa. Ah, já temos a bola. Oh, calma, Zé. Não é preciso de viajar a sua maneira. Bom, minguinhos, ainda só que correram os primeiros 5 minutos de jogo. Com o médio ofensivo temos a oportunidade de aparecer um bocadinho mais. Ui, que passe, Zé. É só creres. É só creres. É só creres. É só creres. Não acreditaste, Zé. Não acreditaste, não. Eu pedi ter seguido com a bola, eu sei, Zé, mas eu tinha carregado para ele meter o passo em desmarcação. Aí, Zé, que passo é este? Consegues dizer à gente, não? Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha. Vai ter espaço, minguinhos. Mas precisava ajuda da equipa, não é? Mas precisava muito da ajuda da equipa. Nós estamos cá sozinhos à frente. Vem. Mete. Não pedi, Zé. Júlio que não pedi. O homem é que foi atrevido. Eu não sei, mas eu não tenho a câmera ligada, por isso não dá para dar ordens por áudio. O que é isso? Estás a fechar bem as linhas de passo, rei caí nesse meio campo. Bora. Eu pedi só verbalmente, desmete, nem sequer carreguei no botão. Ok. Aí, a sério, e os passos, é? Olha, olha, perda aí, tá? Vamos, Zé, não vamos sofrer um, ok? Não vamos sofrer um. Nosso primeiro jogo é titular, Zé. Quero cumprir o jogo todo. Depois digam-me vocês nos comentários, se querem que eu corte, não corte. Eu acho que é interessante. Talvez é baixar o tempo. Se não me engano, pus isto 5 minutos cada parte. Vou pôr 4 minutos cada parte, que é para ficarmos com um jogo de 8 minutos. Porquê? Porque nós vamos começar a jogar os jogos inteiros. E bem, eu parto o jogo. Como vocês já viram, eu não sou eu que toque a bola. Mas é interessante. Se vocês quiserem acompanhar a série, é interessante ver o jogo todo. Tira. Bem jogado, meu. Bem jogado. Acredita? Isso. Isso. E o Newcastle, apenas atingir. Bora. Ok. Primeiro centro. Não interessa. Bela ideia. Não deu em nada, Zé. Mas temos que tentar, né? Temos que tentar. Vamos poupar o Hunter, porque vai ser o nosso primeiro jogo a titular do princípio ao fim. Por isso, não quero inventar muito. É gastar para aqui pace e sprints a correrem atrás deles. Escusadamente. Bora. Bora. Isso. Bem metida, Zé. Bem metida, Zé. É só pôr-os. Devia ter pedido. Isso. Isso. Não. Não aperto. Bem. Desculpa. 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 Bora. Sobrou para mim? Ah, ele ouviu. Devia estar mais na área. Se eu estivesse mais na área, tinha feito provavelmente a diferença. E atraso para o guarda-redes. É sério? A pressão está a ser tanta? Bom, mas é melhor atrasar para o guarda-redes do que perder um lance ou perder uma bola, né? Ok. Temos menos. Eu não pedi isso. Eu tenho a impressão que basta dizer aqui que eles metem, né? Grande lance individual. Não era para pôr no homem que estava a entrar do lado direito. Tinha tudo bem jogado, Zé. O homem que estava a entrar ia entrar lá ao isolado. Mas ok. Foi um bom lance. Estamos a ganhar pontos. Estamos a jogar para a equipa. Não vamos ser tão gananciosos, por assim dizer. Vais perder. Já sei. Tá, Zé. Deixa de ser maluco, irmão. Vais perder, né? Vais perder. Vem. Mete. Olá. Temos um rematezinho do nosso router. Vem. Vem, equipa. Bom, já temos aqui um lancinho. Quase gol. Quase gol. Além de Santa, um remate. Um remate ao alvo. 35 minutos jogados. Taxa de concretização 0%. Ok. Vamos ter que aproveitar, meu. Para o meu momento, me dá lá uma pipoquinha dentro, Zé. Ganha. Vem. Isso. Marca. Vem. Isso. Não perde. É isso. Tu metes a linha, Zé. Oh! Dá a resultar, Zé. Dá a resultar, velho. Dá a resultar, tá a resultar. Dá a resultar, Zé. Já lá está uma pipoquinha, meu. Estamos a aproveitar as oportunidades. Ainda vai. Tão. Vamos chegar. Um bocadinho de força a mais. É ali a batendo na trava e voltando para trás. Mas, ok. Testei. Foi bem jogado. Os remates colocados estão a dar jeitos, Zé. Acho que eu desenvolvi aquela habilidade dos remates colocados. Acho que estão a dar jeitos. Ok. Está-nos a correr bem, Zé. Está-nos a correr bem. Bora. Pressão em cima deles para fazermos já o 2 a 0 antes deles irem para o balneário, Zé. O treinador deles vai-lhes dar na cabeça para que era aço. Bora. Vem. Só acreditar, Zé. Não, jogado. Entra, 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 entra. Não queres? Eu entro. Eu entro aqui no Luz. Ai, 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 ai. Que corte, Zé. Bom corte, meu. Bom corte. Bem corte com o que o gajo fez, o central deles. Que corte, meu. Bem, jogado. Isso. Cuidado, equipa. É meter a bola, meu. Tinhas um homem ao teu lado, Zé. Fecha. Cuidado que o extremo esquerdo deles está a entrar aí. Ou a defesa direita. Ou o Greco Cox. Não é o Greco Cox, é deles. Aqui não aparece o nome, só aparece sempre o meu, porque eu estou jogado só com o meu. Calma. Acabou a primeira parte. Está um zero para nós. Vamos ver se a gente consegue manter este ritmo. Vamos ver, Zé, Zacas. Como é que vai correr? Oh, my God. Nos primeiros possibilidades, o nosso Hunter não está muito satisfeito. Bom, fizemos dois remates, um golo, não está o bozinho. E temos com 50%, digamos, de efetividade. Marcámos um golo aos 38 minutos. Estamos a jogar bem, com média ofensiva, a meter bolas, a meter bolas, olha ali, a procurar o nosso espaço para a entrada e... Pum! Aí, Zé, tive uma sorte com este gol, vou-vos dizer. Bom, vamos arrancar, vamos voltar a jogo e vamos ver como é que vai correr a segunda parte. Quem é que entrou? Entrou o Musashi Soko, pelo Sami Ameobi. Bem jogado. Bora, vamos cair já em cima deles, é, amiguinhos? Cair já em cima deles à força toda. Fecha, fecha. Isso. Pira. Bem, miúdo. Bum! Ai, bom passozinho, Zé, não precisamos de individualidades, né? Procurar acima de tudo fazer a equipa ganhar, que é isso que o treinador quer. Bem metido, Rico. Eu aqui podia ter carregado, porque ele metia para ali e para o lado, eu ia aparecer isolado, mas carreguei no botão do chute para ele chutar. Vocês também podem dar ordens para os tarsas. Se vocês carregarem no botão do chute, a equipa chuta, aliás, o avançado chuta. Bem jogado. Estás a inventar, né, Rico? Estás a inventar, né, Rico? Bora. Ai, aquele gajo não larga, meu. Sério? A física aqui está muito mais forte, por causa deste ouro motor, deste frostbite. Está muito mais forte. Bem. A física está muito mais forte do que... Centres? Centres? Ah, era lindo, Zé. Mete. Ui. Para trás. Tem jogo atrás, Zé. Tem jogo atrás, meu. Porra. Bem. Tem jogo atrás, meu. Joga para trás, Zé. Richie. Richie, tem jogo atrás, velhote. Agora, para... Era escusado. Esta é a situação, meu. Tens levado uma cartelina, né, velhote? Tens alguém atrás para receber a bola. Para quê que tu estás a inventar? Olha, olha. Ai, ai. Fui muito à queima, Zé. Fui muito à queima, né? Caiu, equipa. Caiu em cima, equipa. Bora, bora, bora. Deixa um bocadinho mais. Deixa um bocadinho mais, Alex. Ajuda a defender. Aqui neste mecânico. Bem, 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 bem. Sem medo. Bem. Isso. Pode expor, hein? Bem. Isso. Ah, gente. Não inventes, meu. Eu sei, Zé. Quer inventar, né? Começar a fazer ali umas instituições com o nosso antro, Zé. Lanças de individualidade, procurar espaço e tudo mais. Ah, quase. Foi falta, meu. Lei da vantagem. Ah, o gás já tem medo, Zé. O gás já tem medo, Zé. O gás já passa logo. Pira. Cai em cima. Vai, hein? Nossa. Vai, hein? Mais garrados, Zé. E? Calma. Ai, ai, Zé, tentámos. Continuar a tentar. Vamos para a nota de 8.6. É positivo, Zé. Se não estudarmos, também não sabemos se é gol. Virei-me de costas e só chutei depois de me virar de costas. Foi bem jogado. Muito importante, Zé. Vocês estamos a falar de um jogador com overall de 74, né? Não estamos a falar aqui de um pro, né? Faz entrar muito à queima, bicho. Tem que ser mesmo mais na altura certa. Bem jogado. Espera. Bem, lindo. Adimentei demasiado a bola. Virei. Em cima. Como é que estamos em termos de estamina? Mau, não é? Ui, já limpado metade da estamina. Mas também faltam só 20 minutos de jogo. Bora. Ui, Zé. Calma, equipa. Calma, equipa. Posso de bola. Newcastle, 52%. King Park Rangers, 48%. Bora. Isso. Vai. Zé, se tu acreditares... Ui. Não, sorry. Bom, mal pedido, Zé. Eu tinha pedido para o gajo anterior. Sorry. Tem que ter muito cuidado com ele. Ui, ui. Ih. Isso. Não, Henrique. Zé, se tu metes é lindo. Se tu metes é lindo. Bem jogado. Bem jogado, equipe. É gol, não interessa. Começámos nós o lance. Foi bem jogado. Eu ainda não percebi bem como é que é o pedido de 100. Se eu carregar no botão para centrar, ele vai centrar na posição onde está o meu jogador. Percebem? Gêndro, eu venho a correr para a área. Venho a correr para a área, para a grande área. Ele está na linha. No momento que eu carrego no botão do centro, ele vai centrar precisamente para a posição onde está o meu jogador a correr. O que acontece? Que a bola sai em centro e o meu jogador está a correr. Devia o centro ser um bocadinho mais, digamos, para adivinhar o local para onde a gente vai. Seria mais interessante. Por isso é que eu normalmente nos centros não peço. Espero que eles se centrem. Que eles assim se entram melhor. Só que nem sempre centro, que foi o caso. Mas ok, foi um passo bom. Estamos a ganhar por 2 a 0. É isso é que interessa. 10-10, estás a jogar como melhor é o facinho. Cá em cima, cá em cima aqui. Fecha, fecha linhas. O que é isso? É isso, Zé. É isso, Zé. É isso, Zé. É isso, Zé. O nosso primeiro jogo é a titular. Nem dá para acreditar na situação, né? Tira. Vai. Ah, f***. Vai. O que é isso, Zé. Era só pôs no chão, mano. Vem jogar. Ah, eu não acreditei. Eu não acreditei, Zé. Já era lindo, meu. Bora cá em cima. Ah, Rick. Estás a aterrar o Alexander todo. Já vi. Como tens estado a olhar para aquilo, é a mesma cena que o Proclubs, Rick. Vem jogar. Vem jogar, Rick. Se eu não vou focar a agarrar-me a camisola, meu. Viste ter passado, Rick. É verdade. Mas também tenho que tentar lanches individuais, né? Estamos a ganhar por 2 a 0. Demos numa de Cristiano Ronaldo agora um bocadinho. Demos, Zé. Ah, bora. Tira. É tu, é tu, é tu. É tu. É tu. É tu. Vem. Nossa. Vem, miúdo. Porra, os gastos tão brutos, meu. Ah, Rick. Vem. Ah, mal passo. Sorry, Zé. Sorry, 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 sorry. É mais pelo chão. Mas quando vai estar ao lado do defesa, o defesa vai acabar por intercetar a bola. Vem. Ah, f***. Cá em cima. Ai, estás mesmo a arrebentar o homem. Estás rico no primeiro jogo. Ah, se eu dei. Depois não vais ter esse caminho após os próximos jogos. Ele recupera durante a semana, né? Vete. Ah, Zé. Vais levar a bola para casa? Eu não quis pedir. Porque vi que estavas em meio atrapalhado. Vem, 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 vem. Oh, meu Deus. Foi lindo. Viram? Agora, por acaso, pedi. Não sei se ele subiu a ter pedido, se não. O seu desempenho. 8.6. Feedback do treinador. Ninguém se vai esquecer desse golo tão cedo. Que técnica. Mostraste a tua classe com alguns passos a profundidade e por aí fora. Foi bem, Zé. Viram agora? Deu para entrar ali no meio e dar aquela cabeçada épica. Bom, vamos pedir a bola cá para trás para ver o que é que isto vai dar. Será que aumenta? Oi, oi. Então, não é o seguinte feito, Zé. Primeiro jogo é titular. Conseguimos um golo. Não conseguimos uma assistência, mas conseguimos iniciar uma jogada para o segundo golo. Os nossos colegas de equipa, pelos vídeos, estamos entrosados pelas festas que eles estão a fazer. Terei sido o melhor jogador em campo, pelos vídeos, acho eu, não sei. Deixem-me ver se vamos ter mais zona de entrevistas ou não. 4 remates e 1 golo, Zé. Não foi malzito, Zé. Vamos ver as nossas estatísticas relativamente ao facto de sabermos se rematámos para fora, para dentro, o que é que fizemos. Ok, deixem-me ver. Desempenho do jogador. 31 toques na bola. 82% de passos, 14 passos completados. 2 remates para fora. 1 remate no alvo e 1 golo. Ok, estamos com 50% de efetividade. 4 remates? Não, por acaso não. Estamos com 50% de efetividade no alvo. 4 remates, 2 no alvo. Ok, vamos continuar e vamos ver o que é que nós vamos ter. Provavelmente uma semana de treinos, será? Ganhámos para o jogo para a taça. Na minha opinião foi bacana. Será que aí era interessante, sabe-se apanhar a quem? Apanharmos o Manchester na taça, Zé. Não era? Onde é que está o Manchester? Arsenal, Watford. Nem está na taça, os homens não estão na taça? Faça ideia. Bom, bora. Vamos arrancar. E vamos ver o que é que se vai passar. Provavelmente uma semana de treinos, não? Ganhámos 1.150 por ter cumprido os objetivos. 350 libras por termos marcado um golo. E a nossa receita vai nos 96.100. O nosso passe aumentou mais de 100.000 libras. Estamos com 89.000 fãs. Aos 200.000 fãs vamos ter um contrato de patrocínio. O que me parece bem. O que nos vai levar, digamos, a ganhar um bocadinho mais de massa. Vai aparecer uma marca provavelmente esportiva a querer que nós andemos com a roupa deles, ou tirar fotografias, ou algo do género. Entretanto, ele disse que ia tratar de um sítio para nós ficarmos, só que ainda não disse nada. Então, o Manchester United acaba eliminado na taça. Entretanto, um goleador como o Hunter está no Championship. Mister, a sério? Ai, o morrinho deve estar em barraça. Newcastle, 0-2, Alex Hunter é jogador. Oh my God, vale a pena ver estes tweets, estes tweets sabem bem. Foi pequeno este. Foi eliminado, Zez. Foi eliminado. O Manchester United da taça. E depois a ver logo o Hunter vai mandar a boca. Como é que é, Mister? Então o Alex Hunter mete o Newcastle na taça a ganhar e tu mandaste-o ir embora? O que fazemos grandes jogadores e grandes equipes. Sabe o que é que parece? Parece Valentina Rossi a falar, às vezes, do jogo. Surpresa pode ser muito efetivo no ataque em terceiro. Hoje vamos ter tiros com precisão e vamos ter remato sem chapéu, ok? Isto é muito importante na minha opinião. Rematar com o L1, manter. Ah, para fazer chapéu, ok? R2 manter com remato sem jeito, sim. Isto já sabemos. Bora, vamos fazer remato sem jeito. E como é que o Rickson se faz safar? Deixa eu ver. Olá? É esta a distância? Ei, azeezenzens. A sério? Mas assim mete-se isto logo lá. Guardar redes não tem hipótese, né, Rick? Ei, Rick, estás a colocar-me também os rematos, meu? Não sei se é uma doença, meu. Não é? Ai, entram todas, velhotes. Excelente Vai ser um bocadinho mais de força Só um bocadinho mais de força Não custa nada, né? Agora defendeu Ah, força a mais, Rico Bem Tá Ui Excelente Tires com precisão Continuar Bem jogado, Rico Bem jogado Pé direito Pé direito a bombar Agora, acho que vamos fazer remate Sem chapéu por cima Do guarda-redes Pelo que me parece É isso? Ok, bora Bem jogado Bem metido este Vem Ah, muita força, Rico Vai apanhar, pô Deixaste-o avançado demasiado, né? Isso Eia, Rico A sério? Ah, assim está bem Vai ser mais cedo Mais cedo e muita força Bem, lá mesmo dentro da mucha Vai apanhar Para dentro da baliza Ah, 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 ah Esta foi linda Esta foi linda, gente Esta foi linda Bom, não conseguimos uma nota A Foi uma nota B Mas está excelente Não vale a pena repetirmos Porque não temos que ser perfeitos em tudo também Apesar do Rico estar da perfeição, né? Mas por vezes a perfeição É um pouco difícil de ser atingida, né? Trabalhados Ok, continuamos no uso inicial Estamos a cumprir os nossos objetivos, né? Como é lógico Aumentámos aqui, digamos Em termos de força e potência E de finalização Pareceu-me bem Estamos no uso inicial Ok, vamos descansar esta tarde Será que vamos ter Katsina Antes de terminarmos este episódio? Não, acho que não, né Zezagas? Ou vamos ter? Avançar Ele diz que vamos descansar esta tarde Tu tens de começar a ficar atento ao calendário Vamos lá ver como é que estamos em termos de tabela Estamos em sétimo Com 13 pontos Temos 3 vitórias 4 empates e 1 derrota Temos de começar a avançar Mas ganhámos ao derby counter Então estamos em segundo lugar Tirámos no primeiro lugar Bom, amiguinhos Vamos só tentar avançar Para tentar perceber Ah não, vamos mesmo para jogo É isso? Ok, vamos mesmo para jogo Vamos deixar para o próximo episódio Amiguinhos Muito obrigado a todos Pelo magnífico apoio Que vocês terem deixado nesta série Espero que estejam a gostar E a acompanhar O Ricoção, na minha opinião Acho que melhorou bastante Tem a ver também com o comando Porque tenho muitas mais horas de vídeo Com este comando Do que o comando da Xbox Que eu não me dou tão bem O comando é porreiro Mas eu é que não me dou tão bem Por falta de habitação Antes de sair embora Rebentem com esse botãozinho do like E vê-me-nos por aí no canal Ok? Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau